Fala galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto, completamente em clima natalino. Eu amo Natal, eu amo Natal, porque tem panetone. Por isso hoje, o vídeo natalino é nada mais, nada menos do que o panetone de melhor versus o panetone de pior avaliação do aplicativo em 2022. Então vem comigo, bora lá pro aplicativo pra conhecermos juntos este melhor panetone e o pior panetone. Então, meus amores, já abri o aplicativo, digitei panetone, vamos ver o que temos aqui. Panetone de trufa, panetone, 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 panetone... Eu quero um bem assim, ó, super, hiper, mega, big, recheado, que eu amo! Eu não gosto de panetone de frutas, tá? Eu já aviso. Então hoje, pensei aqui em fazer um panetone desse, sei lá, de brigadeiro, de Nutella... Teremos que ver, né? Teremos que ver, na realidade, qual opção que irá ter tanto na melhor quanto na pior. Então vamos aqui ordenar por avaliação. É o seguinte, meus amores, eu acabei de encontrar o estabelecimento com a melhor avaliação de panetones, que, neste caso, é 5.0. A maior avaliação que existe dentro do aplicativo, e inclusive fiquei chocada, tá? Que tinham quatro estabelecimentos com 5.0. Amei que esse ano estamos super bem servidos de panetones. Em compensação, o estabelecimento com a pior avaliação está avaliado em 2.6. É quase a metade da melhor avaliação. Cadê meu gorrinho? Pro lado, aqui. Fofo. Assim fica mais fofinho. Enfim, é quase metade da melhor avaliação. Porém, eu já vi que tem uns sabores deliciosos lá também, tá? Falando nisso, vocês sabem que eu estou aqui para comparar o melhor e o pior. Ou seja, para eu conseguir comparar, de fato, o tamanho, o preço, o gosto, a consistência, tudo, eu preciso deles basicamente iguais, ou pelo menos do mesmo sabor, para que realmente aconteça uma comparação bem feita. E para mim, alegria, porque sim, fiquei muito feliz. Tanto na melhor avaliação, quanto na pior avaliação, ambos tinham panetones de Nutella. Gente, juro, meu coração, quando ele viu, ele se alegrou tanto, mas tanto, que assim, ó, eu sorri com os olhos. Teremos panetones de Nutella de melhor versus pior avaliação? Sim! E já começamos a nossa comparação com os valores. Por quê? Porque na melhor avaliação, o panetone de Nutella custou 154 reais. Já na pior avaliação, o panetone de Nutella custou 62 reais. Me julguem, mas eu achei eles caros. Me senti num barato versus caro aqui. Mas para a nossa felicidade, os motoboys já estão a caminho com os nossos panetones de Nutella. Ai, que felicidade! Gente, até esqueci o preço que eu paguei. Tô feliz, tô contente. Vou comer. Jesus amado. Ui! Enfim, enquanto a gente aguarda ansiosamente, não esquece de deixar seu like, comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal e se inscreve neste canal maravilhoso. Gente, vocês não têm noção deste melhor versus pior. Eu tô completamente chocada com os dois, tá? Eu não aguentei abrir eles pra já mostrar aqui dentro pra vocês. Olha o tanto de Nutella dessa melhor avaliação. E detalhe, é Nutella de verdade. Nitidamente é Nutella de verdade, olha isso. Tem muita Nutella. E este aqui, da pior avaliação, eu ainda tô em dúvida se é a Nutella, viu? Porque ele tá lindo por fora, maravilhoso, apresentação linda. Porém, não tá com cara de ser Nutella. Lá dentro, talvez. Mas aqui, por exemplo, não tá com cara real. Então vamos ao que interessa, que é provar. Olha isso, gente, juro. Olha a grossura disso. Tem muita Nutella. Muita, 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 muita. Aí eu abri, veio esses... Ai, juro. Sem condição. Muito bonito. Muito apetitoso. Então vamos ao que interessa, gente. O coitado, ele tá até caindo de tanto recheio que tem. Eu tô apavorada. Acho sinceramente que esse panetone deve pesar uns 2kg. Tipo assim, tipo assim, 300g é massa e o resto é Nutella. Porque tem muito, 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 muito. Mas enfim, vamos lá. Mantenha a saliva na boca, Caroline, porque tá complicado. Já vamos provar aqui. Gente, esse cenário tá ótimo, tá incrível, tá maravilhoso. Mas eu tô me sentindo imóvel aqui, porque qualquer lado que eu olho tem uma coisa mexendo. Um negócio brilhando, etc. Vamos lá então, começar com a pior avaliação. Que sinceramente, eu não acho a aparência dele de pior avaliação. Por quê? Tem um chocolate ao redor, sabe? Tipo assim, realmente bonitinho. Achei ele interessante, mas falo pra vocês que não identifiquei a Nutella aqui. Isso me deixa muito chateada. Porque assim, se fala que é de Nutella, compra. Não nos iluda com Nutella falsa, nem brigadeiro, nem chocolate. Se é Nutella, é Nutella, cara. Sabe? Mas enfim, eu nem comi ainda, já tô chorando. Mas é isso. Eu percebo, sabe que eu sou uma fanática por Nutella. Então assim, percebo de longe quando a textura é ou não a Nutella verdadeira. Mas vamos lá. Ah, hum, hum, hum. Já falei, né? Quem vê cara não vê sabor. Porque eu acabei de pegar uma bola de Nutella na minha primeira mordida. Então o quê? Tem Nutella? Tem Nutella. Mas eu acho que a Nutella é tipo umas bolinhas de Nutella. Tipo isso aqui, ó. Isso aqui é Nutella. Esse aqui, acho que não. Vamos provar. Hum, hum. Não é bom. Nossa, o chocolate é bem ruim, inclusive. Vou provar aqui nessa parte aqui. Nutella. Hum, aqui é gostoso. Esse chocolate aqui entrou na fila dos piores chocolates que eu já comi na vida. Nossa, que chocolate estranho. Azedo. É que panetone já é uma coisa meio amarga, assim, né? Eu não acho panetone uma coisa doce. Então, realmente, pra eu gostar, tem que ser um panetone com muito recheio. E o recheio ser muito doce. Por isso que eu pedi Nutella. Porque, né? Ou que seja um brigadeiro muito doce. Ou alguma coisa assim. Pra realmente me encantar. Mas, assim, eu vou pegar só o panetone, né? Sem chocolate. Eu não sou muito fã, não. Gosto mesmo, é dos incrementos, sabe? Tipo assim, é tipo comer pão puro. E comer um pão com requeijão na chapa. É outra história. Então, realmente, eu sou fã mesmo dos recheios. E esse chocolate aqui não foi bem-vindo. Tinha que ter vindo Nutella, até porque ele não é nem um pouco barato, né? Tipo assim, é um panetone caro. Achei caríssimo, inclusive. Pra não me entregar Nutella. É o mínimo que eu esperava. Mas, assim, também não vou reclamar 100%. Porque eu achei ele um panetone muito bem apresentado, tá? Achei ele lindo, bonitinho, fofinho. Bem noite natalina, assim. Vou pegar aqui meu guardanapo. Do papo noel. É muito bonitinho. Fadinho. Sujei o papo noel inteiro. Mas é isso, né? Antes ele do que eu. Agora, amores. Agora eu não sei como é que eu vou fazer isso aqui. Porque, assim, juro pra vocês. Eu abri pra mostrar pra vocês ele internamente, né? Mas o tanto de Nutella que tem aqui, olha isso. Gente, juro pra vocês. Parece que eu peguei um pedaço de pão e entupi de Nutella em cima. Olha isso aqui. Vocês têm noção do tanto que tem de Nutella? Eu tô chocada. Nossa Senhora. Como eu já falei pra vocês, eu realmente gosto. Amo do que é muito doce. Normalmente o que as pessoas falam, meu Deus do céu, é doce demais? É o que eu gosto. Mas esse aqui até eu tô com medo de ser doce demais. Porque, assim, se for Nutella pura o tempo inteiro aqui dentro, que em cima eu sei que é. Não tem como não ser. Nossa, que delícia. Eu amo Nutella. Agora, se for, tem três potes de Nutella aqui dentro. Aí, realmente, valeu o valor. Porque, meu Deus do céu. Ah. Nossa. Hum, meu Deus. Hum. Tem muita Nutella. Tipo assim, muita. Olha isso. Gente, é o que eu falei. É tipo como se passasse numa fatia de panetone um pote de Nutella. Tô inteiramente... Nossa. Eu fui mostrar que eu tava inteiramente suja. Agora sim, eu tô inteiramente. É tudo ótimo porque é Nutella. Não vou desperdiçar Nutella no meu braço, não. Eu sou limpinha. Vou dar mais uma mordida porque, assim, não tem como. Nossa Senhora, é muito bom. Muito bom. Tipo assim, virei fã de panetone por causa desse panetone aqui. Hum. Hum. Nossa Senhora. É uma beleza que gruda nos dentes. Fica aquela coisa linda. Mas, assim, pra ser feliz na noite de Natal, viu? Aqui é felicidade mesmo. Sinônimo de felicidade esse panetone. Muito bom. Hum. Hum, hum, hum. Viu? Eu tô impressionada. Impressionada barra apaixonada. E suja, muito. Mas, assim, suja de felicidade. Porque, nossa Senhora. Gente, eu fui lavar a mão e percebi que meu cabelo tá cheio de Nutella. É isso. Só vim informar. Então, agora, mesmo com o cabelo sujo de chocolate, vamos às avaliações. Porque são elas que fazem deste o melhor panetone do aplicativo. E este, o pior panetone do aplicativo. Missy. Cinco estrelas na melhor avaliação. Uma explosão de sabores. Muito recheado e saboroso. Um pedacinho já é o suficiente. Com certeza absoluta. Assim, ele é caro? Ele é caro. Mas eu duvido um parente querer comer mais do que um pedaço desse panetone. Porque ele é muito, muito recheado. E muito doce, sabe? Tipo assim, é aquele doce que você fica meio... Ô, a diabetes até ataca. Maravilhoso. Amo. É exatamente assim que eu gosto. Ani. Cinco estrelas. Panetone com a apresentação mais linda que já vi. Além de sobremesa, vai ser decoração na ceia natalina. Gente, realmente, ele veio numa caixa tão fofa, tão linda. Mas aí tinha a marca lá, enfim, né? Eu nunca mostro as marcas exatamente porque às vezes eu falo mal, etc, né? Então, tipo assim, hoje eu até poderia mostrar. Porque eu não tenho uma palavra pra falar desse lugar. Que delícia. Mas enfim, uma apresentação maravilhosa. Serve de enfeite, realmente. Amanda, cinco estrelas. Maravilhoso. Vale a pena cada centavo. É, achei bem, né? Tem vários centavos ali pra completar esse dinheiro todo. Mas realmente, assim, como eu falei, é um pedacinho pra cada parente. Não precisa mais de um panetone, não. Pior avaliação. Bárbara, uma estrela, um pouco seco e a Nutella é diluída. Esperava, mas é cheio pelo valor. Eu também esperava. Na realidade, eu esperava que o que veio aqui, tipo assim, não precisa vir esse tanto de Nutella, aquele exagero de coisa. Mas, né? Se promete Nutella, pelo menos o que tem de chocolate aqui devia ser Nutella. Minha opinião. Janaína, uma estrela. Pouco recheio, Nutella fake. E o chocolate meio ruim e difícil de engolir. O chocolate eu achei meio não, né? Eu achei bem ruim. O chocolate meio, sei lá. O negócio já ficou amargo, né? Porque já é meio amargo. Aí o chocolate contribuiu pra comer um negócio assim, estranho. Não gostei. Real. Do chocolate, né? Eu gostei do panetone e gostei da parte em que peguei Nutella. Se fossem várias partezinhas com Nutella e só o panetone ia ser melhor do que esse chocolate. Juro pra vocês. Laís, uma estrela. Pedi de Nutella com leitininho e só veio Nutella. Poxa, amiga, mas, né? O chocolate de cima não é bom. Será? Ah, melhor que o de dentro. O de dentro é ruim. Esse aqui até que não é tão ruim, não. É bonzinho. Mas o de dentro, assim, achei, sabe? Não muito agradável. Na realidade, nada agradável. Difícil de ser digerido, na realidade. Caro, inclusive, né? Toda vez que eu lembro do valor, eu fico triste. Mas, enfim, meus amores. Eu espero que vocês de casa tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag Natal. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo, fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau!